Eu vou aprender e vou ser feliz no planeta Gil e Cris. Socorro! Uma aranha! Sabe o que foi? É a história da Aninha, que está aqui na revista. Ai, que legal essa história! Ela estava com medo da aranha. Ah, mas você também pode conhecer a história da Aninha. Todas as histórias da Aninha estão na revista Anjinhos da Esperança. E pra você ganhar a revista e ser um anjinho da esperança, é fácil. Peça pra mamãe e papai entrarem em contato com a TV Novo Tempo, tá bom? Agora sim, o nosso grito de guerra! Amor, missão e criança, igual Anjinhos da Esperança! Amor, missão e criança, igual Anjinhos da Esperança! Um suco de laranja e morango. Uma laranja inteira. 300 ml de suco. Ei, ei, não é essa parte da gente ainda! Ah, não, 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 não! Sim, claro, eu me confundi. Olá, eu sou Wagner Moreira. E eu nunca, quando eu digo nunca, é nunca mesmo. Eu nunca falo bobeira. Mas você acabou de falar aí uma receita. Como que não fala bobeira? Mas falar uma receita não é falar bobeira. Eu tive apenas... Eu me equivoquei. Aliás, não é desse quadro que eu tenho que falar. Esse aí é o outro quadro do Planeta Diário, do Planeta Gil e Cris, do programa. Diga seu nome. Eu sou Anipoeta e está no ar, Planeta Diário. O seu jornalzinho do Planeta Gil e Cris. Ah, Cris, Planeta Gil e Cris. Eu estou fazendo o Planeta Gil e Cris, o meu desenho. O Planeta Gil e Cris. Exclusivo. A exclusividade de hoje é muito interessante. Você sabe para que serve, serve? Serve a adrenalina do nosso corpo. Quando você toma um susto, para que ela serve? Nós vamos saber com ele, o repórter mais curioso do Planeta Diário. É com você, por favor. Roda o VT Produção. Olá, criançada. Tudo bem? Vamos para a nossa curiosidade de hoje? Então, abra bem os ouvidos. Para aprender mais uma super curiosidade. Você sabia que a adrenalina te dá uma força sobre-humana? E é por isso que algumas situações, em algumas situações, melhor dizendo, algumas pessoas podem levantar objetos pesados, como carros, que em circunstâncias normais não conseguiriam. Lady Ferg, o que você acha dessa curiosidade das pessoas com adrenalina ficar mais forte? Achei muito forte. E ser forte está na moda. E de moda, eu entendo. Bom, eu sou o repórter curioso, inteligente e corajoso. É com vocês aí no estúdio, Wagner Moreira e Anipoeta. Lady Fashion, eu sou forte? Sim! Até agora, confesso para você, Anipoeta, que até agora, eu estou impressionado com esta curiosidade. E esta informação do repórter curioso, a cada reportagem, ele surpreende mais e mais e e mais, e mais, e mais, e mais, ele surpreende mais e mais. Mudando de assunto, mudando de assunto, nós vamos chamar a nossa interação de hoje. Exclusivo! A Giovana mandou o vídeo e agora é o seu momento de brilhar, menina... Menina, menina, menina. Menina linda! Ela falando, ela está explicando como escovar os dentes. Sério? Você sabe escovar os dentes? Eu sei. Existe uma técnica para escovar os dentes. E ela vai ensinar. Ela vai ensinar como escovar os dentes corretamente. É com você, Giovana! Roda o VT! Oi, eu sou a Giovana e hoje eu vim ensinar como escovar os dentes. Como a miscola já tem pasta, vou escovar a bordela. Agora você lava e... Passar água na boca e pronto. Ah, você aprendeu a escovar os dentes corretamente? E você escova os dentes todos os dias? Eu! Eu! Eu não escovo. Sério? Não. Não escovo os dentes todos os dias. Mas eu estou brincando, eu estou brincando, eu estou brincando. Eu tenho que escovar os dentes sempre após as refeições. E vamos aproveitar porque agora é exclusivo! Planeta Diário, o seu jornalzinho do Planeta Juicris ainda não acabou. Porque você pode enviar um vídeo para nós. Acha que terminou? Não terminou. Você pode enviar um vídeo. O vídeo tem que ser com o celular deitado para que o vídeo saia deitado. Não você, mas o vídeo. Você tem que falar o seu nome, a idade e a cidade de onde você está fazendo o vídeo, tá bom? Isso. Peça autorização para o papai e para a mamãe e grave até 40 segundos. Você pode gravar você cantando, dançando, pulando e fazendo o que você quiser. Faça como é o Giovana. A criatividade não tem limites. Muito bem, muito bem. Recado dado, mande pelo WhatsApp. Ok. Planeta Diário, o seu jornalzinho do Planeta Juicris fica por aqui. Um abraço do seu amigo Wagner Moreira. Eu quero fazer igual a Giovana, eu quero aprender a escovar os dentes. Hoje eu vou terminar fingindo que estou escovando os dentes. Enquanto você escova os dentes, peça para o papai e para a mamãe ligar para a gente e pedir a sua revista de graça. Olá! Está começando Aprender é Legal, o seu programa de perguntas e respostas. Eu sou o seu apresentador número um da televisão brasileira e mundial. Eu sou... Giovana Ravioli, o seu apresentador número um. Concorda comigo, Lucas Foco? Número um. Número. Número um. Número um. Eu falo inglês muito bem. Agora sim, eu quero trazer aqui a Bela. A Bela. Ela é espetacular. Aqui do meu lado, Bela, por favor. A Bela é espetacular. Ela usa esse modelito maravilhoso, que é cor de roxo berinj... Carmesim, carmesim, isto, carmesim. E o de ontem era roxo por do sol, hoje é carmesim, né? Isso, Bela, cabelo bonito, né? Linda, foi na cabeleireira, Leila, né? Muito bem, Bela, eu já sei. A produção vai lá. Agora sim, eu quero os meus convidados, Bela, por favor, Bela, por favor, Bela. Me trago, senhor. Por favor, por favor, por favor. Não, 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 pera, pera, pera. Calma aí, calma, não. Não tá aqui. Não tá aqui. Eee, que que é isso? O que é? O que é? Silêncio, por favor. Socorro, me ajude. Socorro. Não, 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 pera, pera. Sai da luz, sai, sai. Tô nervosa, tô nervosa. Crianças, por favor, crianças, não briguem. Eu não sei o que que acontece. Não façam isso, não bagunçem, não briguem, não, 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 nunca, nunca. O que, por favor, senhor Ronilson, o que você fez não se faz. Teressinha, estou desapontado com você, Teressinha. Você era a minha cozinheira preferida número um. Man, sua comida vai ficar ruim agora. Nem sei por que que eu tô levando o bronco. Tem que colocar amor na comida. Se você não ama o seu próximo, como você vai fazer as coisas com amor? Mas é com o meu bolo que eu fiz pro programa, senhor Ravioli. Ai, pera, 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 pera. Eu quero conversar, quero conversar isso. Você tá chorando? Como que você chora? Olha a carinha dela chorando. Oh, que coisa. Ah, pronto. Cadê a vovó? Não vai participar hoje, vovó? Vai por favor dela. Por favor. Olha só que coisa. Eles caem, eles se atrapalham. E a vovó que não quer. Este é um programa sério. Pera, deixa eu falar aqui com o Márcio. Câmera one. One, number one. Number one. Por favor. Este programa é um programa sério. Sério. Aqui ninguém pode rir. Porque nós fazemos perguntas sérias. Para o seu crescimento. Em todos os sentidos de sua vida. Agora sim. Bela, por favor. Bela, Bela. Ah, sim. Opa. Bela, por favor. Sim, Bela. Agora sim. Isso, Bela. A pergunta. O que? Atenção. Quem souber, fique em pé, responda e ganhe uma Revista Divertida Instruir. Ah, qual o melhor presente de todos? A Revista Divertida Instruir. Quem quer a Revista Divertida Instruir? Eu! Eu quero. Quem quer? Eu quero. Eu quero. Só eu quero. Só eu quero. Ai, que coisa linda. Ai, eu gosto assim. Eu. Vocês viram? Você também quer a Revista Divertida Instruir. Então, peça agora mesmo. É de graça. Está vendo o WhatsApp que está aparecendo? Em sua televisão? Em seu monitor? Ah, então peça para o papai, para a mamãe entrar em contato com uma TV nova. Manda pronto. Fala, eu quero a minha Revista Divertida Instruir. Está vendo? Agora sim. Uma pergunta só. Quem souber levanta e responde. Quem Deus pediu que ele sacrificasse seu filho como ato de obediência e fé? Vamos fazer a pergunta. Foi Adão? B, foi ele seu? Ou foi C, Abraão? Deus pediu para Abraão. 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 Espera aí, espera aí, espera aí. Ah, mas... Ela respondeu primeiro. Mas ela é velha, ela é doça. Espera aí. Quem foi? Quem foi? Abraão. Ei! Divertiu para todo mundo. Vê lá, por favor. Uma para o senhor Rodilson. Todo mundo levanta, comemora. Divertir. 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 Instruir. Quem não tem? Fica sem. Quem não pediu? Vai chorar. Porque não tem. É divertir. Instruir. Oi, 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 oi. Um abração para você. Ai, como é gostoso receber abraço. Nem me diga, Cris. Esse é o momento mais gostoso, mais fofo da TV. Isso mesmo. É o momento que o Planeta Jimmy Cris manda um grande abraço para você, que já mandou o seu abraço, o seu beijo, o seu cheiro, o seu carinho para a gente. Isso mesmo que eu ia falar, porque a gente recebe muito carinho do público e a gente agradece muito. É, é. Vamos mandar um abraço? Começa com você. Começa. Eu começo? Começa. Eu começo, gente. Eu vou mandar o meu abraço para Andressa Carvalho. Meus pequenos assistem todos os dias, não perdem um programa, um episódio. Eles não perdem. Eles amam o Planeta Gil e Cris. Andressa e os seus pequenos, o meu beijo e o meu abraço. Gil, agora é com você. Oi, eu quero mandar um abraço. Eu quero mandar um abraço, um beijão para você. Eu quero mandar um beijão aqui. Diz assim, ó. A pessoa mandou, diz assim, ó. Oi, meu filho se chama Arthur. Todos os dias ele pede para vocês falarem o nome dele. Ele ama demais o Gil e a Cris e ele quer um abraço especial. Ele gosta muito do programa, gosta muito de assistir e não perde nenhum. Arthur! E você pode fazer igual ao Arthur, pode fazer igual a todas as crianças que participam, que mandam um abraço para a gente. Olha só, manda para o arroba NT Kids, comenta lá nas nossas redes também. Nas nossas fotos. A gente mostra todo dia, novidades. Vários, siga a gente, siga, vai entender tudo o que acontece em nosso programa e em todos os programas da TV Novo Tempo. Isso é bem legal, tá bom? Bem legal. Ó, que Deus te abençoe. E o nosso abraço. Nosso abraço, cheiro e siga. E a gente no Instagram. Tchau, pessoal. E siga. E siga. E siga. Tchau, Gil. Tchau, Arthur. Tchau. Quem é o responsável por cuidar das plantações? Quem, quem, quem? Diga. Cuidar do solo, para que as plantas possam crescer saudáveis. Ah, isso mesmo. O agrônomo, ou engenheiro agrônomo. Aquela batata que você come. Aquela cenoura deliciosa. E essa maçã, hein? Quem que é responsável? O arroz, o feijão e tudo que a terra nos dá. Quem? Que maravilha. Deus é maravilhoso. Bom, saiba que é o engenheiro agrônomo que cuida de todas as comidas. Realmente, esta profissão é muito importante mesmo. E aí, já decidiu se vai estudar agronomia na faculdade, sim ou não? Tem razão. Ainda é muito cedo, né, para falar sobre isso aqui. É? É cedo? É cedo. Então tá bom. Lembre-se, nós amamos você, mas mais do que nós... Jesus! Que legal! Bom, eu vou comer. Fique com vontade da sua maçã, Gil. Coma frutas todos os dias, é super saudável. Que delícia, hein? Tchau, pessoal. Até amanhã. Agrônomo maravilhoso!